Olá, amigos do canal Questione-se. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui, eu quero dizer uma palavra para vocês. Começou. Isso mesmo. Aquilo que era apenas teoria de conspiração, aquilo que era apenas tema dos chamados teóricos, não, vocês estão loucos, o que é isso? Começou. Chegou. O tempo é esse e o princípio nós estamos vendo. Renato, mas o que é que você está falando? Vocês lembram que quantas, você que me acompanha aqui há anos, mais de seis anos já nessa plataforma, você vai lembrar que quantas vezes eu falei sobre o ID digital global, o governo global, sobre nova ordem e tudo o que estaria chegando para o novo mundo que eles tanto desejam. Só que para chegar até o ponto que eles desejam, nós enfrentaremos várias crises, grandes eventos, muitos enganos, muitas questões tristes para a humanidade, até chegar ao ponto de eles quererem dizer, olha, aqui conseguimos implantar o que nós desejamos. Mas tudo isso, pessoal, você não pode se abalar, tá? Porque, é o que eu sempre falo, eles estão fazendo o que é a parte deles. Deus tem a sua agenda e essa é a que vai se cumprir. E olhando para a Bíblia, nós vemos qual é o final disso tudo. O outro lado sabe que o tempo é curto e está correndo contra o tempo. Então, todo aquele sistema final está sendo pavimentado. Só que é algo muito triste. Então, preste atenção. Você que está me assistindo aqui, todos vocês, a não ser que você não se interesse, fala, não, não quero ver, não interessa. Eu vou pedir para você ir lá no meu Instagram, anota, arroba, renatogbbr. Você vai ver um vídeo que eu publiquei com essa bola aqui, olha. Vai trocar, olha. Essa daqui, olha lá, mais uma aqui. E você vai ver uma fila. Eu vou te explicar agora o que é isso. Está vendo essa fila aqui que está passando? Isso aqui, gente, é o que me cortou o coração, mas o que me trouxe uma palavra assim, olha. Infelizmente, muitas pessoas acabam cavando e trazendo para si as coisas que estão chegando. Elas não afastam, elas trazem. O que é essa fila? Gente, essa bola ali prateada que eu mostrei para vocês e eu quero que você vá lá no Instagram e veja esse vídeo e deixe um comentário. Aproveita, segue lá. É renatogbbr. Tem link aqui na descrição. Se chama Deorb. O que é esse Deorb? Resumido aqui de início, para você que tem mais prece e que já quer saber, esse Deorb, ele vai, ele está escaneando a íris do olho das pessoas, está fazendo a chamada verificação humana. Você é humano, escaneamos você. Agora está aqui o seu ID digital e o seu ID digital, olha aqui, já vai ser colocado no celular. Sabe como? Eu vou abrir aqui o meu celular, eu vou digitar na pesquisa da Apple Store o seguinte, WordCoin, WordCoin, você vai vir para esse aplicativo aqui, WordApp, esse aqui. É que está bem claro aí, mas é esse o aplicativo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o ícone. Está aqui, WordCoin. O que é esse aplicativo aqui? Quando você tiver sido escaneado, está vendo que está escrito Anonymous aqui? Porque ainda é um anônimo, você vai baixar como anônimo. Quando você for escaneado pela Orbe, ele vai verificar que você é um humano, ele vai ter ali os seus dados e vai criar para você já um ID digital global. Gente! Eu vou citar um exemplo aqui para vocês já o que aconteceu nos Estados Unidos. Teve um rapaz que acabou sendo acusado lá de racismo, só que não houve um devido processo legal para coletar evidências, transformar em provas e condená-lo. Ó, você está condenado por racismo. Não! É aquele cancelamento que existe. Então, alguém falou que você foi racista, você foi homofóbico, você fez um discurso de ódio, um conteúdo ofensivo, etc. Ó, prova e precisa levar a justiça a condenar. Mas não. Acontece aquele cancelamento, né, antes, para depois falar, pô, putz, o cara era inocente. E olha o que aconteceu, né? O que aconteceu com esse rapaz? A casa dele estava toda em um ambiente tecnológico. Ele gosta disso. A Amazon era ali o padrão que tinha na casa dele, com a Alexa e outros aparelhos. Então, até a fechadura da casa dele abria com o comando que a Amazon, dos produtos da Amazon, que ela fornecia com a Alexa e etc. Então, uma casa totalmente tecnológica, acender a luz, apagar a luz e etc. O que aconteceu? A Amazon viu que era um cliente deles e bloqueou o ID desse cara aí, né, de usar os seus produtos. O que aconteceu? A casa do cara parou. Ele ia ter que refazer tudo ali, né, voltar ao que era antes dessa tecnologia para poder ter acesso à sua casa, para poder ter acesso às suas coisas, para acender uma luz e etc. Mas esse é apenas um pequeno exemplo. Agora, imagine o seguinte. Quando nós lemos a Bíblia, né, você pega a passagem lá de Apocalipse, Apocalipse 13, versículo 18, o pequeno trecho diz assim, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, né, calcule o número da besta, né, porque é o número de homem, e o seu número é 666. Quando você pega o capítulo todo, que fala, né, sobre a marca da besta, que fala sobre o fim dos tempos e tudo, e com os olhos de hoje, eu sempre dou esse exemplo para vocês. Você percebe que se trata de um sistema tecnológico em que os governos vão poder ter o poder de bloquear a pessoa desse sistema que você não vai poder comprar e nem vender se você não aceitar o que eles vão mandar. Vocês estão entendendo? Na China isso já acontece de certa forma, porque lá existe o sistema digital e junto ao crédito social. Então, se a pessoa vai perdendo os seus créditos sociais, ela não consegue nem pegar um ônibus para ir para outra cidade. Não consegue alugar uma casa nova, não consegue fazer uma outra compra, não consegue trocar o filho de escola, porque ele não tem ponto suficiente. Então, imagine agora o seguinte, uma inteligência artificial avançada, que nós vamos falar já já sobre isso, junto a um ID digital. e esse ID global vai ser o ID pós-regulamentação da internet, porque esse é um assunto global, em que você vai precisar de um ID digital para acessar suas contas de redes sociais, suas contas bancárias, a sua vida no todo. Estão entendendo? Tudo dentro de um ID. Essa é a vontade, esse é o plano. Só que para chegar lá e tornar obrigatório, crises vão acontecer. Vocês estão entendendo? Inclusive, o que é esperado, eu já falei, vai acontecer em determinado tempo, aí um grande apagão da internet, que faz parte do reset final. E aí, com isso, as pessoas que quiserem participar deste novo mundo vão ter que aceitar as condições que eles vão colocar, que vai ser sempre pela democracia, pelo bem-estar da fraternidade humana, e etc, e etc. Combate a fake news, desinformação, discurso de ódio. Tudo isso vai ser utilizado como a ferramenta, como o meio para alcançar o objetivo final, que é o quê? O controle total da população. E tamanho controle para que? Casos como esse da Amazon, por exemplo, você vai estar lá na internet, você foi lá e, né, pegou o presidente do Brasil e escreveu lá, vai ser o bobão, né, ser o feio. Aí já vai ter o pacote democrático, por exemplo, aprovado em várias nações, né, como o Brasil, né, diferente, tá aí também o pacote democrático, que tá querendo até 40 anos de cadeia para o cidadão, né, o crime político, etc, que estão fazendo aí o crime antidemocrático. Então imagine um sistema desse que vai falar assim, ó, esse cara foi antidemocrático, bloqueia o ID dele, sem acesso à conta, por quê? Olha o que tá acontecendo, por exemplo, cancela passaporte, cancela isso, o cara vai viajar, descobre que tá com um pedido de prisão, que ele, ah, foi um ato antidemocrático. Então imagine a facilidade para os tiranetes, só com um clique. Gente, o que eu tô querendo dizer com tudo isso pra vocês? isso aqui é só o começo, esse orbe aqui, né, deixa eu colocar de novo, isso aqui é só o começo, tá? E essa fila aqui é a fila voluntária para as pessoas serem escaneadas. Então elas já estão se voluntariando, já está isso em várias nações, esse orbe, e as pessoas estão se voluntariando, fazendo filas e mais filas de horas, e horas, para receber a sua verificação humana feita por uma inteligência artificial que vai escanear a íris e te dar um ID global. Começou, meu amigo, eu não estou dizendo que isso aqui é marca da besta, nada disso, não, eu estou dizendo que começou o processo até chegar aonde vai ser a receita final de um ID digital global, pode até não ser esse, mas os dados coletados aqui serão utilizados, você pode ter certeza disso. Então estão entendendo o que está acontecendo? Então, essa questão, gente, do apocalipse, nós já estamos vendo, a nossa geração está testemunhando isso, tá? Então, quem inventou esse orbe aqui? É o mesmo, é um dos caras do CEO lá do chat GPT, então a inteligência artificial ali, então o orbe com inteligência artificial escaneando os humanos, dando o ID digital global, e eles estão premiando as pessoas com grana, então as pessoas encriptam as moedas, né? Então venham, venham, gente, quando, pensa, o peixe, você é um peixe, você está lá na água, de repente você vê, né? Você está com maior fome, de repente vem ali, só a minhoquinha flutuando, você fala, nossa, isso, que milagre, né? Uma minhoquinha aqui, você dá aquela bocanhada, aí vem o anzol e te leva. O que está sendo feito com o povo em vários aspectos é isso. O anzol está sendo lançado e ele está sendo mascarado e as pessoas estão mordendo a isca, a isca está lá, elas mordem, saboreem, falam, nossa, que delícia, de repente ele vai ser puxado e infelizmente será tarde para muitos, tá certo? Então esse orbe já está acontecendo. E o que virá em seguida? A BBC, ela fez uma matéria dizendo assim, a inteligência artificial vai ser adorada como um deus? Bom, o Elon Musk, ele disse que o dono da Google, ele está buscando criar um deus de inteligência artificial. E aí, eles já estão pedindo, por exemplo, um alto funcionário do Fórum Econômico Mundial de Klaus Schwab pediu que as escrituras religiosas, a Bíblia, por exemplo, fosse aí reescrita pela inteligência artificial para criar uma nova Bíblia globalizada. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial compôs pela primeira vez um sermão para uma igreja na Alemanha e leu um sermão em vez de um pastor. Gente, um novo deus está sendo criado. Entre aspas, um deus com d minúsculo. O espírito do anticristo já está por aí, está atuando de forma pesada, forte, está indo para cima. Muitos estão mordendo a isso que estão, ó, sendo levados, sendo tragados. O sistema está ficando pronto e acelerado diante dos nossos olhos. Eventos estão chegando, como a questão alienígena que eu já falei para vocês, né? A falsa chegada. Ontem, eu vou fazer um vídeo amanhã sobre isso, mas eu vou te adiantar. Ontem, no Congresso americano, como eu disse para vocês um dia antes que ia acontecer, o cara falou abertamente, os Estados Unidos, sob juramento, os Estados Unidos, o Pentágono, eles possuem, sim, material biológico não humano coletado de naves extraterrestres. O cara falou abertamente no Congresso. E por que isso agora? Ele é realmente um informante, um cara que decidiu abrir a boca? Você acha que se ele decidisse realmente abrir a boca, ele estaria vivo? tudo parte de um plano. A mesma coisa como acontece com a questão de Alamance, etc. Gente, não vai ter salvador humano, tá? Não vai ter salvador da pátria. Muitos serão a mesma moeda, só que vai ser só o outro lado, a face. Então, de repente, por exemplo, se eu colocar você numa sala que tem duas portas, nas duas portas tem duas pessoas falando, venha, em uma porta tem vários leões ali esperando e você consegue ver, você fala assim, eu não vou pra lá não, que é isso, você é automaticamente jogado para o outro lado. Hoje, muitos estão caminhando assim para o Elon Musk. Eu não estou fazendo um tipo de acusação aqui com ele, mas é pra você ficar sempre com os dois pés atrás. Hoje, ele está fazendo todo um sistema, gente, inclusive renomeando, por exemplo, o Twitter para X, onde vai ter um sistema de pagamento dentro, vai ser uma rede social completíssima, etc. Em muitos aspectos vai ser bom, vai ter concorrência, etc. Mas, pode ser só a outra face da mesma moeda. Enquanto isso, as pessoas vão correndo porque não querem o outro lado. Aí, correm para abraçar o que, na verdade, eles estão desejando que as pessoas abraçem. Estão entendendo? Mais ou menos aqui que eu estou querendo dizer para vocês? então, então, gente, começou, tá? E o Valnoa Harari, principal conselheiro de Klaus Schwab, um dos funcionários da doutrina do Grande Reset, afirma que o uso de inteligência artificial para substituir as escrituras, as escrituras, a Bíblia e outros, né, escritos sagrados aí, para outras religiões, né, criará religiões que serão realmente certas e unificadas. Eis a fraternidade humana, eis, né, o humanismo, etc, que tanto falam como o Papa Francisco mesmo disse. Então, gente, a besta, você quando vê ali em Apocalipse, você vê que vários trechos, com os olhos de hoje, nós vemos que vai ter a tecnologia, como, por exemplo, ela criar um corpo para si, e será dado o poder a ela de falar e mandar tirar a vida, não está assim escrito? Hoje, eu particularmente entendo como a inteligência artificial ganhando um trabalho com o corpo e tendo essa autonomia e será adorado como um Deus. A religião, eles já estão pavimentando. Assista ao filme O Livro de Eli e veja o que acontece com o livro sagrado ali, a disputa que é. Hoje, um conselho que eu posso te dar, busque uma Bíblia em papel, escrita, nada de digital, o quanto antes, uma que seja mais fiel às tradições, às traduções, como, por exemplo, existe a King James, a Bíblia de Jerusalém, vá atrás e mantenha bem guardadinho, porque em pouco tempo você vai precisar, porque a substituição, ela não vai começar, ela já começou. Gênesis já foi reescrito pela inteligência artificial. Então, esses assuntos todos que eu coloquei aqui para você estão todos interligados, porque fazem parte do mesmo sistema que está sendo criado o laço final contra a humanidade. O inimigo está correndo contra o tempo, ele sabe que o tempo é curto. E aí eu pergunto a você que está me ouvindo, você sabe que o tempo é curto? Fica a pergunta. Bom, eu vou falar mais sobre isso, sobre esse ORB que já está escaneando e criando o ID digital global. Amanhã tem um vídeo muito importante que eu vou abordar essa questão dos aliens mais uma vez e trazer esse conteúdo do congresso junto com outras questões, porque a humanidade está sendo preparada. Aconteceu um caso ali muito grave em Las Vegas e eu vou trazer amanhã para vocês aqui. Então, agora faz o seguinte, aqui na descrição do vídeo tem dois links para você. Tem o meu Instagram, que é rapidinho, pausa o vídeo agora, vai lá no Instagram e procura por Renato GBBR, ó, aqui ó, estou lá assim, olha a minha foto, Renato GBBR. Veja esse vídeo ali e eu vou postar um outro vídeo sobre esse conteúdo. Vai lá, dá uma passada lá, tá? E também tem o nosso livro, gente, Teoria Mãe, teoriamãe.com.br Esse livro você precisa ter, é um livro digital, esse livro você vai entender o que ocorreu, o que está acontecendo e para onde estamos rumando, contexto profético, nova ordem mundial, sociedades secretas, esses políticos, o que está acontecendo no mundo para que você possa se preparar da melhor forma possível. Links aqui na descrição, combinado? Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Não esquece do like e se inscrever no canal aí, deixa um comentário. Até a próxima, gente.